A minha verdade é do acerto. Mas Breire, você nunca errou na tua vida? Porra, é lógico que eu já errei, erro até hoje. Só que eu não me prendo ao erro. Eu busco entender aonde eu não acertei. Então, por exemplo, tô aqui fazendo supino. Uma, duas, vai, tortei a barra, vou ajustar e vou continuar. Eu não vou parar de fazer. Porque é a prática que vai levando à facilidade. Quanto mais você praticar algo, mais buscar entender sobre tal coisa na qual você está realizando, mais fácil e simples isso se torna. A minha vida se tornou fácil naquelas coisas que eu fazia anos atrás. Hoje em dia se tornaram fáceis porque eu as tornei fáceis. Não adianta eu querer tornar algo fácil sendo que eu não me dedico. Sendo que eu não estudo, sendo que eu não faço nada. Nunca vai se tornar fácil. Cara, eu tenho dislexia. Eu troco as palavras. Eu tinha a língua presa. Não sabia, não conseguia falar o R. Isso foram coisas que eu tive que treinar. Eu tive que aprender a falar. Falar certo, né? Eu tive que treinar a minha oratória. E várias coisas em gerais. Então, por mais inteligente que você seja, em percepção das coisas, em clareza mental e análise, você tem que saber falar. Você tem que ter uma boa oratória. Se você não tem uma boa comunicação, suas ideias não valem de nada. Porque se você não sabe expressar o que você sente, a sua emoção, as suas ideias, você não tem nada, velho. E realmente é assim no mundo. Você vale o que você tem, você vale o que você se expressa, o que você demonstra. Isso é muito bala, cara. Isso é top. Porque com o poder da comunicação, você vai abrir várias portas e pernas. Então, é desse jeito que eu me mantenho blindado. Eu entendo que o mundo tem diversidade, eu entendo que eu não vou agradar todo mundo, e eu não quero agradar todo mundo, não me faço de vítima, eu morro por aquilo que eu acredito, eu morro por aquilo que eu acredito, eu defendo aquilo que eu faço, até a última respiração que eu tiver, até o último fôlego, eu defendo aquilo que eu tenho na minha cabeça como ideias, como ideologia, e no que eu acredito.